Salve, salve galera do canal, estou trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez mais um vídeo de, quem diria, pbdev. Sim, muita gente insistiu, e eu não queria futucar mais no pbdev, mas tinha muitos comentários, e a gente chegou a 7 mil inscritos, e eu queria trazer alguma novidade, e aí foi que eu voltei a mexer no pbdev. E assim, como o pbdev 2.0 não ficou muito tempo na ativa, logo depois de o que, acho que dois meses, ou menos até, o pbdev deixou de funcionar. Então, eu precisava resolver, e eu não consegui, eu queria mudar o anticheater, porque até onde eu sabia era o problema do hack shield, não sei porque aconteceu, mas, enfim, foi o problema do hack shield, e depois de muito tentar mudar, mudar o anticheater, eu não consegui, e eu estava mó cismado, porque eu tinha tido tanto trabalho para fazer o point blank 2.0, e acabou que ele não ficou tanto tempo, por causa do problema do hack shield. E aí, agora, como o pb está, né, está muito estável, você tem que ficar duas, três, quatro vezes para logar, estão esperando aí pacientemente para que seja resolvido esse problema, mas até agora nada, eu falei, pô, vou furtucar o pbdev de novo, vou tentar resolver esse problema do anticheater. E, eu consegui, né, depois de muito insistir, eu consegui, novamente, botar o pbdev 2.0 para funcionar, tá? Então, eu vou voltar a fazer alguns testes, eu já percebi que eu tive que, devido a alterações que eu fiz, algumas armas deixaram de funcionar, então eu vou ter que limpar essas armas aí da loja para evitar que o sistema descer, e, enfim, diversas outras coisas aí que eu ainda quero testar, que já estava ocorrendo antes, só que eu não tive tempo de verificar, porque o pb ficou offline, né, o hack shield deu problema, então eu vou estar tentando resolver agora, para poder já solucionar, antes de lançar novamente para vocês. Mas, é, eu achei crucial, tá, tá gravando e informando para vocês de que deu certo, galera, é, pelo menos já é o começo, eu já consegui fazer ele voltar a funcionar, é, ele inicia normalmente, talvez, é, vai ser necessário ter internet para ele fazer a atualização do anticheater, né, porque eu coloquei um anticheater atual, então a primeira vez possa ser necessário atualizar, ou que ainda assim a primeira vez, é, não atualize, mas se tiver uma atualização do anticheater, vai ser necessário mudar. Então, eu não sei como é que vai ficar muita coisa ainda, mas eu quero lançar para vocês o quanto antes, para vocês já estarem aí jogando, principalmente agora que o pb está instável, né. Então, eu estou aqui jogando uma partidinha, mas, é só para passar essa informação. Tinha muita gente que estava dizendo que não estava funcionando o Buny Hall, aí eu escolhi esse Buny Hall logo para começar, para a gente, já, né, terminar com essa história de que não estava funcionando, né. Vou me matar aqui. Bota dual. Hit chatech. Tô jogando troca rápida, mas é ainda com a boina azul, tá. E os títulos, eu ainda não tive tempo de testar para ver se ficou tudo ok, mas já não estava funcionando, né. Eu tinha dito que tinha funcionado, estava funcionando e tal, mas muita gente que testou aí disse que não estava. Nossa, como eu estou dizendo. É porque eu estou errando o KK. Então, eu vou testar ainda para ver isso. Em termos de descer, o único que eu lembro que estava incomodando a galera era que, tipo, você jogava uma partida e tomava descer. Não sei se ainda vai prevalecer ou se piorou ou como é que ficou, né. Porque eu tive que mexer em alguns arquivos aí para estar fazendo essa mudança do anti-cheater. Eu espero que não tenha, pelo menos, piorado, né. Ou, na melhor das hipóteses, resolver o problema. Mas antes, esse problema já não ocorria comigo, tá. Esse é um problema que o pessoal estava relatando. Mas vocês têm que entender, galera, que esse PV aqui, ele não é completo, tá. Ele é uma versão aí adaptada. Não foi a Zepeta que lançou o servidor e distribuiu na internet para você jogar dessa maneira. A galera aqui está adaptando, os fãs aí, os programadores de plantão é que estão montando esse servidor. Então, ele está completamente incompleto ainda. Acho que, se tiver muito funcional assim, acho que está uns 60%, 70%. Talvez até menos. Então, já dá para jogar online? Dá, mas da maneira bem bugada, tá. Às vezes, os kills não contam, coisa do tipo. Não dá para você plantar e etc. Vamos ver se é isso. Vou brincar de pistola aqui. A minha data base é a que atualizei, tá. Que foi para a versão 2.1. Tinha gente que estava com problema ainda, estava logando e estava aparecendo para pôr o Nick. Isso também já foi resolvido, tá. Na época, eu já tinha resolvido, mas... Alguém que não deixou de acompanhar ou algo do tipo. Vai, pô. Já está sabendo aí, tá. Então, esse problema do Nick não está mais. E foi adicionado a quinhais, que eu tinha esquecido de adicionar ela na loja. Porque se você ainda não usou esse PV Dev, eu deixei ele para... Quando você logar no game, você vai na loja e compra as armas que você quer manter no inventário, tá. Então, não fica aquela bagunça no seu inventário, com meio mundo de arma. Você compra e coloca no seu inventário as armas que você quiser, as boinas que você quiser, tá. E os itens também ainda não estão funcionando, tá. Posso garantir isso, porque eu já testei. Matar ele, matar ele. Vamos jogar de algo e tem alguém aqui. Então... Vai estar no canal aí o quanto antes. Só vou querer fazer alguns testes ainda. Talvez editar mais algumas coisas. Mudar ali, né. A tela que... Sofreu atualização e tal. Mas já vou estar deixando aí de antemão para vocês que eu consegui colocar um outro anti-cheater e o jogo está funcionando. Então a gente vai poder agora dar continuidade àquele tempo. Aqueles dois meses, né. Já que o cliente me deu tanto trabalho para montar assim. E logo depois o Rackfield parou. Agora a gente vai poder dar continuidade a ele. Enfim, não joga com... Em outros mapas, como eu já falei de destruição. Mas tem mais mapas do que o PBBR para você jogar com os bots. E é legal para você testar seus packs aí. E os que funcionam, devem. Porque eles são todos os que funcionam. Eu faço os packs voltados para o PBBR, tá. Sentir tudo de pessoa, né. Sentir a diferença danada. Mas já dá para você... Futucar aí, jogar uma jogada aí. Você que não quer ficar, né, sem jogar. Ou não tem outra coisa para jogar. Porque, sei lá, que motivo. Seu PC não roda outro jogo e tal. Por enquanto que o PBBR está instalado você vai poder estar jogando o PBBR de novo. Tem um grande público no canal que conhece o PBBR, chegou no canal por causa do PBBR. Tanto é que o primeiro vídeo já tem mais de 30 mil visualizações. E o PBBR 2.0, que ficou pouco tempo online, está com mais de 20 mil visualizações. Então... Temos uma grande quantidade de players aí do PBBR. Eu realmente fiquei chateado porque me deu um do lado do trabalho, velho. E não ficou muito tempo online. Eu perdi muito tempo respondendo as dúvidas da galera. Que acabou não sendo de muita utilidade porque pouco tempo depois o Hacker parou de funcionar. O Hacker parou de funcionar. Então, só me veio o problema. Eu perdi tanto tempo. Mas, felizmente, a gente vai voltar da continuidade do nosso trabalho aí, já que a gente está de boa, né? Odeio esse gordão, mano. Dar de água aqui. Aproveitar que... está funcionando aqui. Eu vou gravar aí com vocês... gravar aí para vocês o PBBR. E estou gravando na Boone Hall porque, né? Estavam dizendo que não estava funcionando. Só balinha. Só balinha. E... E... Vamos jogar esse 1 minuto restante aí de Sniper agora. Terminar aqui. Eu vou tentar dar gol novamente para ver se inicia a partida ou se a gente vai tomar DC. E aí eu mostro o inventário para quem ainda não conhece o PBD. Lembrando que ele é uma versão offline do PB. Então, você não vai conseguir jogar com outros... é... jogadores da forma natural, tá? Simplesmente chegar lá e logar. Você vai ter que fazer um métodozinho do Hamash que já tem tutorial no canal, hein? Para vocês não ficarem perguntando. É, 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 é. Para quem é o... 16 de HP. É, 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 é. Porra, não matou, velho. Não insiste que eu acho que tem um carinha aqui dentro. Não tem não. Tô vendo coisa. E aí, a partida terminou. Agora eu vou dar gol novamente para ver se eu vou tomar DC. E aí, a partida terminou. É, não tomei DC. A partida começou, né? Então, não sei se era exatamente esse o problema, mas já dá para jogar aí duas partidas seguidas que você não vai tomar DC mais. E também o Bunihau tá funcionando. Cês tão vendo aí. É, às vezes pode ser a arma que você tá usando que tá provocando DC. Então, é legal ficar ligado no que você tá usando na hora que você tomou DC. E aí, cê vai passando essas informações para a gente e a gente vai tentando resolver aí, né? Deixa eu dar um kit aqui para a gente ir no inventário. Aqui no inventário vocês veem que só tem as armas que eu adquiri. Bom, também desci aí depois que eu quitei e fui no inventário. Como eu tava falando, é, algumas armas aqui de 10 unidades eu não comprei. É, cadê aqui? Onde é que a gente vê os títulos? Eu nem sei mais onde é que eu mostro o título aqui. Deixa eu ver. Aqui. Minhas informações, títulos, vocês podem ver que eu adquiri esses títulos aqui. E aí, quando você vai liberando o título, alguns de vocês já sabem que a gente vai ganhando armas para testar. E aí, essas armas que estão aqui no inventário foi porque eu tava liberando os títulos e aí eu acabei ganhando. mas, é, o inventário vem vazio e você vai comprando as armas e os personagens e vai colocando o que você quiser. É, tem diversas alvas aqui. Todas essas já tem no canal. Ah, já tem no canal essa aqui, já tem, já tem, tem todas aqui, mano. Blood já tem, Turquia já tem. Essa twist aqui não tem não. Nem a Gold Blood. Mas, aí, vocês estão vendo que tem arma pra caramba. Eu vou ter que dar uma revisada nela pra ver quais que não tá funcionando pra eu poder tirar da loja. E aí, lançar novamente com a data base atualizada novamente pra evitar que vocês comprem esses itens e acabe tomando DC. os itens não estão funcionando. É, os títulos eu falei, como falei, não testei ainda, mas... Qual é o TR daqui? Vou comprar essa boneca aqui. E eu vou comprar a água cupida. Aí, aqui no modo challenge a gente tem o Porto Acaba, Miss Station, acho que tem Red Rock aqui. Não, não tem Red Rock, mas tem a Midnight Zone que dá pra jogar também. E... Deixa eu ver se a Crep Down tá dando DC. Acho que estão reclamando que a Crep Down tá dando DC também. Eu não lembro porque eu não cheguei a testar. Bom, pra mim foi mal. Galera que curte o efeitozinho do cupida, vamos fazer a festa agora. Sai, sai, sai. Vou só de cacimbo. Então, galera, meu vídeo era só mesmo pra mostrar que eu consegui, tá? Tô rodando no Windows 10, tô rodando o PVDev 2.0, é o mesmo cliente, eu só fiz a alteração do Anti-Cheater e aí eu vou dar um teste nele geral, testar tudo pra poder estar postando pra vocês. Se você gostou, já sabe, like, comenta e compartilha. pra ajudar na divulgação do canal. E espero que vocês tenham gostado dessa novidade, ou pelo menos a galera que acompanha aí saber que esse PVDev vai estar de volta aí no canal em breve. Então, é só ficar ligado que vai sair o quanto antes. Eu quero lançar ainda essa semana, vou tentar fazer o mais rápido possível pra realizar isso aí. Porque já era pra estar funcionando há muito tempo, mas como não estava, tava com essa pendência aí do Hacker Shield que já foi solucionada, aí te bota logo no canal aí pra vocês o quanto antes, ok? Like, comment, compartilha, meu abraço e fui! E aí E aí E aí E aí E aí